A presidenta Dilma Rousseff participa de reuniões de trabalho neste sábado com autoridades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para discutir as fortes chuvas que atingiram os dois estados nas últimas duas semanas. A presidenta Dilma Rousseff também vai sobrevoar áreas afetadas tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff está aqui na base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, numa reunião de trabalho com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e o prefeito da capital gaúcha, José Fortunati, para discutir as ações do governo federal para auxiliar as quase 158 mil pessoas afetadas no estado. No Rio Grande do Sul, 66 municípios decretaram situação de emergência e o estado de calamidade pública foi reconhecido pelo governo federal. Na cidade de Porto Alegre estão sendo distribuídos 22.200 kits para auxiliar as famílias atingidas pelas chuvas. Esses kits são kits de higiene, de limpeza, além de colchões. O investimento total do governo federal nesses kits é de 2 milhões de reais. Paulo La Sálvia, de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.